Tadonias. Não vale. Para de ser mole e luta, vai. A gente tá deixando a dianteira aberta demais, o querido. As sepatias investem em desviar dos ataques, senão você vai perder a vantagem. Entenda o seu oponente. Vem. Não dá tudo de ser de primeira, sepatias. De novo. Como assim você não vai? Não, você tá recusando um convite na cara do noivo. É isso. Vocês têm que parar com essa implicância com o irmão de vocês. Meio. Irmão. Para, Adonias. É filho do mesmo pai. É irmão. Alô, irmão. Vitrião, sepatias. Doenéque. Meu amigo, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não for, a Evelyn vai te matar. Eu não sei se você lembra, mas a última vez que eu fui numa festa, teve um assassinato. Então, eu tô bem. Obrigado. Já tem alguns anos. E a parte que eu falei sobre a Evelyn era só a modo de dizer, tá? Eu sei. É o meu casamento, amigo. Só vão ter os meus familiares, as pessoas que você conhece. Abzague vai estar lá. E daí? E daí? E aí? Você tinha que ver a cara que você fez quando eu falei o nome dela. Eu já esqueci isso daí há muito tempo, Hugo. É o que você tá falando. Olha, eu vou fingir que acredito. Não é o padeiro que tá casando, é o seu amigo. Agul, não é nada pessoal. É que eu só ainda não me sinto à vontade. Olha, eu vou mudar de vida hoje, meu amigo. Eu e Evelyn queremos muito que você esteja presente. Se você não quer fazer o esforço de ir por você, faz pela nossa amizade. De bom, Salomão. Você esqueceu a amizade. Fica feio, mendigal, amor, de quem nem olhos pra você tem. Vamos embora. Sabe, Salomão, tenho pena de você, sabia? Deve ser difícil ser reconhecido como o filho da dúltera de Israel. Mas você é um sem graça mesmo, hein, Salomão? Você não sabe nem discutir com os irmãos. Olha, sabe o que... Não, 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 não vale a pena. Olha, se vocês já vão se comportar como crianças, é melhor vocês chamarem as servas do palácio pra brincar com vocês. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Hum? Muito bem. Vamos. Repito os movimentos. Agu, Salomão. Senhor Benaia. E aí? Faltam poucas horas. Tudo pronto da sua parte? Tudo pronto, sim. E eu queria agradecer mais uma vez o senhor ter cedido a sua casa pra nossa festa de casamento. Eu já disse que não é nada. Até mesmo porque na casa do Mifibossete não caberia o tanto de gente que vai vir. Vamos entrar. Vamos entrar. Desculpa. Não, tudo bem. Desculpa, eu não te vi. Eu não percebi você chegando. Você precisa de alguma ajuda? Não, não precisa. Tá leve. Obrigada. Nada. Com licença. Toda. Pai? Eu trouxe as flores e os tecidos. Ah, que ótimo. Entrega pros servos, por favor. Ah, então você já esqueceu ela mesmo, é? O que é que você tá falando agora? Ali? Ah, há muito tempo. Limpa aqui. Tá suja? Tá, uma barba tá escorrendo. Agora, eu já falei. Isso já ficou no passado. Tudo bem, se você diz... Quem sabe, de repente, hoje não é uma boa oportunidade de conhecer uma nova pretendente. Olha... Aqui no seu casamento, pode ser. Bom, usando meu casamento em benefício próprio. Só fala um pouquinho mais baixo, mas isso foi ideia sua. Então, me ajudava a matar ou menos. Isso aí. Bom. Ah. Bom. Bom. O que é isso?